Salve família, tá começando mais um vídeo do moleque mais chave de São Paulo Se você não me conhece, deixa seu like e se inscrever porque meu garoto tá crescendo bastante É aquele ditado que todos os vídeos eu falo, mano, sem precisar passar por cima de ninguém Você é o bicho mesmo, hein, doido Primeiro de tudo, eu quero pedir muito obrigado a Deus porque meu garoto tá crescendo bastante, filho Porque eu sou assim, todos os vídeos, quando eu faço vídeos, quando eu compartilho, quando eu comenta, quando eu gravo Eu sempre agradeço a Deus, filho, porque meu, meu garoto tá crescendo muito E aquele ditado, sem precisar passar por cima de ninguém Se você tem um sonho, nunca desista, apenas comece e acredita, porque tudo é possível nessa vida Nossa, eu falei tudo vídeo, mano, nossa, dá aquele jeitão, família Hoje eu vou lançar um react mais foda de São Paulo, amiga Se é de neurose, com MC Barone, MC Digo, STC, MC Lemos, NP, Menor Cabrina e... Calma aí, calma aí, calma aí O telefone travou aqui, mano, tá ligado, filho E buzeira Vamos gravar esse react, porque tipo, é uma mistura de youtubers, influencers e MC, né Vamos gravar, família, pra nós entender um pouco desse react, né, mano E é isso, calma aí, mano Mano, deixa eu arrumar teu fone, porque eu quero tudo na hora E é isso, mano Ó Ai, como que você não consegue ficar estressado quando você tá gravando vídeo Porque os fones estão todos cheios de norma Olha isso aqui Rapaziada, colocar o fone E a mente marcha E é isso aí, mano Acreditar que esse react vai estourar, mano Vamos lá Colocar o vídeo Desde pequeno que os moleque vai pro corre-memo Cinquenta negros no barraco onde cabe cinco Noi valoriza cada dia desse sofrimento Tempo é dinheiro e vaidade atrai inimigo Joga no peito uma roda pro ar Olha o macete, foguete, dormindo Deixa a rabeta da placa raspar Posto pra foto, sorriso pro vídeo Tenta que tenta, mas ele não pega Toma que toma, receba seu doce A desejada que para quebrada O bico que é bide, a copia de longe Salve, salve Forte abraço, busca é de verdade E quem não é, não vai vazar batido É que os moleque da quebrada Tá porque trem bala Passa de navão, tipo Foguetão, tipo Conversível Salve, salve Forte abraço, busca é de verdade E quem não é, não vai vazar batido É que os moleque da quebrada Tá porque trem bala Passa de navão, tipo Foguetão, tipo Tempo de raia, busa, milho e duque preta Terror do zero, dois, neurose e das nefeta Estribo no chão, roda, não arraspa, rabeta Toca trambolho sem placa Na quebra, sem cap e sem peita Passando trem bala, na quebra O toque respeita Canto de lombada esticando Quero ver quem pega Não pega, arrega Fiz vontade Fita na placa, sem mochilinho Nós seguem tuxando, cortando a avenida Fuga nos gambé Salve, salve Forte abraço, busca é de verdade E quem não é, não vai passar batido É que os moleque da quebrada Tá porque trem bala Passa de navão, tipo Foguetão, tipo Conversível Salve, salve Forte abraço, busca é de verdade E quem não é, não vai passar batido É que os moleque da quebrada Tá porque trem bala Passa de navão, tipo Foguetão, tipo Conversível Tô de robotrão, sem capacete Sem traseira Machada na beira Só raladão nas ladeiras Sou revelação Forte abraço, massa funkeira Quem chega é o menor doideira No vácuo da rodafeira Só cortadão de terceira Roletando na quebrada inteira Mabaca famosa, horneteira Eita bagaceira Cordão de ouro, loop e dedeira Deixa o maloqueiro mais chave Mó chave de cadeia Se se depara com os coisa feia Acelere, machada na beira Chave de cadeia Se depara com os coisa feia Acelere, machada na beira Salve, salve Forte abraço, busca é de verdade E quem não é, não vai passar batido É que os moleque da quebrada Tá porque trem bala Passa de navão, tipo Foguetão, tipo Conversível Vem que a RR da BM Amado no peito Desde menor Deu no trabalho Sou criado gay Grauzão de quebra Chave e Jogando no neto Sem cap break Lá costeira do jogo Modelo esporte Se vem tentar me brecar Não pega, tá ligado? É o rei do pinote Habilidade em alta Pé em dia Que a nóis aqui nunca vai Cozar com a sorte No pião, no giro de navão Breque e chave Eu passei Só foi um char forte Girou flex na bota do pai Eu sei que Deus é mais Bolulão no pinote Toma, toma Pode vir na bota Cês não vai pegar Toma, toma Pra comemorar Jogo a roda Pua Toma, toma Avisar pra eles Quem que é que tá Toma, toma Avisar também Que é nóis que vai ficar Salve, salve Forte abraço Pros que é de verdade E quem não é Não vai passar batido É que os moleque Da quebrada Tá porque trem bala Passa de navão De foguetão de conversível Salve, salve Forte abraço Pros que é de verdade E quem não é Não vai passar batido É que os moleque Da quebrada Tá porque trem bala Passa de navão De foguetão de conversível Diretamente é Três pães lá Da voz na produção DJ Aladdin O gênio dos beat Você é louco Que música foda Essa música ficou bem animada Porque tipo assim de fundo Bem no finalzinho Apareceu buzeira Tá ligado Com o carrão de roupa Apareceu Vários influência E o tubo está ligado E o menor cabrina Aquele influência Com buzeira E ficou muito foda Porque você vê Na união do funk É youtuber Influência Tá ligado Tudo junto ali Tipo unido Conversando Gravando vídeo Puxando grau Tá ligado Ficou muito foda E o mais foda E o mais foda Aqui dessa música Que você vê É só moto E moto Pra lá e pra cá Tá ligado Tudo aberto E o drone Gravando assim Cheio de moto Ficou muito foda Porque hoje em dia Você vê só mais Tipo música de carro De mansão Mulher Tá ligado Se quiser Ficou bem diferenciado O ritmo Tá ligado E o barão E o barão Ele destacou bastante Nessa música Tipo ele cantando Assim mano Já cantando Tipo meio que alegre Tá ligado Família Bem animadão Salve Ficou muito foda Aí já pulou A parte do Digo Tá ligado Com aquela camisa Preta com branca Bem destacada Aí a parte do NP Mano Nossa Ele cantando Muito foda Tipo mais foda Que ele tipo Ele é jovem Tá ligado Tá cantando Assim funk E tipo Ele tem um puta Talenta no funk De verdade E pra finalizar Né O menor É É só quatro MC O Barone Digo E o Lemos O NP E o menor Cabrina Que é influência Digital E é isso Eu curti bastante Esse set É tipo um set Mas com quatro MC Ou cinco MC Família E se você gostou Deixa seu like Inscreva-se no canal Fica muito foda Nossa Daquele jeitão Malado Os caras Só num grau Daquele jeito Família Esquece Tamo junto Se você gostou Deixa seu like Eu quero pedir Muito obrigado A todo mundo Que tá comentando Criticando Porque meu sonho Tá se tornando Realidade Sem precisar Passar por cima De ninguém E se você tem um sonho Nunca desista Apenas comece E acredita Tamo junto É nóis Nunca foi sorte Sempre foi Deus Minha força de vontade Tamo junto Pou Tô no Tô no meu corte Tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém Se eu não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar O que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô Tchau